Quer comprar um apartamento? Uma localização fantástica, Jardim Aviação, olha que bacana, uma região que está crescendo, né Rodrigo? É isso aí. Então corre para a aula imobiliária, o Rodrigo vai mostrar os dois apartamentos para você, Rodrigo. Isso aí, Vila Aviação crescendo muito, como você já falou, Tânia. O primeiro apartamento aí é o Residencial Gurupi, está sendo entregue agora pela Prata Construtora, 82 metros quadrados de área útil, são três dormitórios, sendo uma suíte, sala de estar, sala de jantar, sacada, duas vagas de garagem, o lazer dele vai ser completo, são duas torres, a gente tem apartamento nas duas torres, você pode escolher. É um lindo apartamento. O outro também ali próximo ao Tayu, está ficando pronto agora, é a Construtora Crocon, está entregando um excelente produto agora aí, são 75 metros quadrados, dois dormitórios, uma suíte, uma varanda gourmet enorme para você fazer um churrasquinho com a sua família, também duas vagas de garagem, as vagas de garagem são paralelas. Agora o imobiliário, negócios imobiliários, tem mais uma oportunidade para você, nessa vez o Jardim Aeroporto? Jardim Aeroporto, Residencial Jatobá, ele está completamente reformado, você pode ver pelas imagens, são 72 metros quadrados de área útil, sendo dois dormitórios, ele trocou tudo, está tudo de primeira, é um lindo acabamento. Uma vaga de garagem, também tem um lazer completo ali embaixo do prédio. Olha que bacana gente, são três oportunidades para você investir aí, ou para você morar, a imobiliária, endereço, telefone, passando na tela. Rua Júlio Maringoni, 1228, sala 1, 3206-965. Fica cá.